Olá, bem-vindo, bem-vindo à nossa aula de hoje. O assunto vai ser fotografia de produtos feitos de metal. O metal é um material bastante interessante, no sentido de que ele tem uma reflexão que outros materiais não vão ter com tanta intensidade. Como assim? Ok, se você olha um polímero, um plástico, uma cerâmica invernizada, você consegue ver o vidro também, você consegue ver uma reflexão, um reflexo, você consegue se enxergar em parte ali. Agora, nada vai ser como metal, em que você pega, pode ser uma bandeja de metal, alguma coisa assim, você coloca na sua frente e você vai se ver. Você vai se ver totalmente refletido e perfeitamente refletido, porque ele realmente funciona como um espelho. Isso é muito legal, mas isso também traz um desafio a mais, que é justamente o fato dele refletir tudo. Ou seja, se você está ali fazendo a sua fotografia e tem alguma coisa esquisita no seu set fotográfico, ali ao redor do set, ou passou alguém, passou alguma coisa, pode ser que isso apareça na sua fotografia. Até uma dica, dependendo de como você for fotografar, na hora de fotografar o metal, pode ser interessante você colocar uma roupa de uma determinada cor. Pode ser um preto, se você não quer aparecer, pode ser um branco, se você quer refletir. Em geral, o preto funciona melhor para fotografia de metal. Bom, e o que a gente precisa pensar na fotografia de metal? Olha só, esse exemplozinho aqui, esse produto, tá? Um alicate de unha. Veja que, à medida que eu vou girando ele aqui, percebe como essa lateral dele, ela vai ficando mais clara, mais escura. E é um movimento mínimo que eu faço e que já faz com que exista uma diferenciação clara aqui, de luz chegando nessa face. E olha que legal. Na hora que eu tenho isso aqui escuro e isso daqui claro, o que acontece? Eu consigo perceber que são faces diferentes, que esse produto tem essa parte de cima reta, essa parte daqui também. E eu consigo perceber esse detalhezinho que está aqui também, que se eu escureço muito, ele já não vai aparecer. Então, a gente trabalha a iluminação no metal, a iluminação junto com o reflexo, a iluminação e também o reflexo, porque ele está refletindo luz, né? O que acontece? Agora eu vou deixar essa luz vindo diretamente para a câmera. Olha só, a luz está vindo lá de cima, aqui do teto, e aí vem aqui no alicate e vai diretamente na câmera. E você consegue enxergar esse brilho bastante intenso. Na hora que eu viro um pouquinho, isso já some. E aí eu posso pensar em trabalhar a diferenciação de planos aqui, né? Então, cria uma região bem escura, cria uma região bem clara, isso é bem legal. Posso pensar também em criar uma aresta clara, né? Olha só. Olha só como eu consigo, vamos ver, botar a posição aqui. Percebe que eu tenho uma aresta bem clarinha, que está marcando a diferenciação de planos, né? A gente precisa sempre pegar, olhar para o produto, olhar para como ele está interagindo. Olha só, aqui eu consegui mostrar essa aresta um pouquinho. Ainda não está na posição mais correta. Mas veja como eu tenho ela clara aqui, indicando a diferenciação de planos. E isso é muito legal. Posso trabalhar tanto na fotografia, quanto em outras formas de representação, né? Você vai trabalhar um rendering, vai trabalhar alguma coisa assim. Você pode pensar nisso. Então, busca essa diferenciação de planos, tá? Para mostrar a forma. Busca valorizar. Aqui é um metal, ele brilha. Então, tem algumas partes, assim, bastante claras, como eu tenho aqui. E isso é bastante rico na fotografia de metal. Agora, a gente vai junto lá fotografar um produto feito de metal. E, na sequência, a gente vai fazer a pós-edição. Hoje, na pós-edição, eu vou te mostrar como que a gente vai fazer no Photoshop. Mas, antes de chegar no Photoshop, propriamente dito, a gente vai trabalhar com o Camera Raw. O Camera Raw é uma espécie de programa, parte, como se fosse um plugin. É praticamente um plugin que roda dentro do Photoshop. Ele é específico para trabalhar com fotografias no formato NEF, no formato RAW. Que são fotografias que a câmera já salva nesse formato, né? Não são todas as câmeras que fazem nesse formato. Mas, elas guardam muita informação na imagem. Então, por exemplo, eu vou fazer a minha fotografia. Eu vou fazer a medição para fotografar. E aí, tem uma região da foto que ficou mais escura, assim. Que tinha pouca luz. Mas, o RAW, o NEF, esse formato, ele vai salvar as informações ali. Então, se eu quiser, numa pós-edição, recuperar os detalhes daquela parte, eu consigo. Mesma coisa, se eu tivesse muito claro. Então, eu consigo ter uma qualidade de imagem final muito superior. E, também, eu consigo ter um range, assim, maior, né? Eu consigo fazer uma pós-edição de mais qualidade com esse tipo de formato. A gente vai trabalhar, primeiro, com o Camera Raw. E, depois, com o Photoshop. Mas, antes de tudo, vamos para fotografia, para o nosso estudo de caseiro. Vamos junto. Para a minha fotografia de metal, eu escolhi usar essa caixa, que ela tem uma superfície mais reflexiva. E coloquei ela diante dessa parede, com um tom mais neutro, um tom homogêneo. Para conseguir criar o meu cenário para a minha fotografia. Posicionei a caixa adequadamente. A ideia aqui era não encostar totalmente na parede, para não criar uma sombra ali. Que acabasse prejudicando a minha imagem. Eu estava trabalhando com luz natural. Uma luz difusa, com bastante intensidade. Mas, uma luz que eu acabo não tendo tanto controle. E o produto escolhido foi esse produto aqui. E a primeira coisa que você vai fazer é limpar o seu produto de metal. Isso porque o metal é um material que, quando a gente segura com o nosso dedo, as digitais acabam ficando muito marcadas nele. A gente não quer essa digital aparecendo na fotografia. Então, pega um paninho, pega alguma coisa aí para limpar, e faz a limpeza desse produto. Tenha certeza que ele está bem apresentável para a fotografia. E só depois de você ter feito isso, você vai poder posicionar o produto no set. Faz isso antes, não esquece, porque senão pode ficar digital no meio da foto. E lembra também, se você precisar mexer no produto depois, pode ser que você tenha que limpar novamente. Então, tenha esse cuidado. Olhando agora para o nosso set, repare que ali atrás tem um pedacinho do produto que ele está aparecendo para além do fundo. Ou seja, está pegando ali a parte da parede, não o preto. Eu não queria isso. Então, girei a caixa com a intenção de ter um pouco mais de espaço ali de chão, de fundo, da parte preta reflexiva, e tentar posicionar o produto de acordo. É um pouco mais difícil quando a gente tem uma estrutura mais limitada, trabalhando em cima dessa caixa de sapato, acabou ficando um espaço reduzido. Mas, enfim, nesse outro posicionamento, acabei tendo um enquadramento melhor, e precisando depois trabalhar isso num programa de pós-edição, num Photoshop e alguma coisa assim, para conseguir fazer os recortes. os preenchimentos necessários, para dar conta dessa dificuldade do local ali. O posicionamento é uma coisa complicada, né? Na hora que eu joguei para frente, percebe ali como o reflexo acabou sendo cortado. Isso não foi legal. E na hora que eu boto para trás, de novo, eu acabo tendo um problema ali de aparecer o finalzinho do produto fora dessa região escura ali da base da minha fotografia. Mas, no fim, acabei achando um posicionamento que funcionou, o produto ficou completo dentro da caixa de sapato, e o reflexo também ficou aparecendo bem. Ter conseguido fazer dessa forma foi bastante positivo, porque faz com que ali no fundo eu não precise recortar o objeto na hora de recriar o fundo na pós-edição. Então, tenta fazer, pelo menos, deixar essa homogeneidade onde está o produto. Hora de criar um componente da história do produto. E, para isso, nada melhor do que um alho para poder compor com o consumidor de alho, né? Uma coisa interessante aqui é que, quando a gente vai fazer uma cena com vários objetos repetidos, a gente, em geral, gosta de um número ímpar de objetos. Três vai ser sempre melhor do que dois, cinco melhor do que quatro, enfim, sempre busca um número ímpar, isso é mais agradável para a nossa visão. E aqui eu tenho o alho, né? Compondo, criando um contraste com o fundo mais escuro, isso é bem interessante. Agora, tem uma coisa particularmente que incomoda, essa pele virando o alho, acabou criando um destaque muito grande ali para ele, até pelo contraste mais acentuado, e não está valorizando em nada a minha imagem. Então, eu tirei e deixei a imagem, assim, um pouco mais limpa, sem esse a mais ali do alho, né? Essa pele do alho que estava sobrando. E seguimos até achar um posicionamento perfeito, escondendo regiões do produto, regiões dos componentes da história que não são tão interessantes. Demora um pouquinho, mas vale a pena você realmente pensar direitinho como é que vai ficar cada elemento da história do seu produto. Próximo passo é trabalhar a iluminação desse produto. Eu, no momento, tenho a iluminação natural, ou seja, aquela que está vindo da janela, não mexe em absolutamente nada. Está vindo do céu diretamente para a minha cena. Repare agora como está mudando a parte ali principal do produto, né? Que é a parte dos furinhos, que é por onde a gente vai ter o alho sendo exprimido. Eu escolhi essa parte como a parte principal da minha cena porque acaba sendo ali que acontece toda a ação no exprimidor de alho. E ali eu estou usando um papel como rebatedor, ou seja, eu estou jogando a luz da janela, que vem da janela, eu jogo de volta para o produto em uma posição tal, né? E consigo fazer com que esse raio de luz, ele venha da janela para o papel, do papel para o produto e do produto diretamente para a câmera. E com isso eu consigo iluminar aquela face ali do produto. E a gente tem ele ressaltando, enchendo os olhos de uma maneira bem diferente do que estava em relação à luz puramente natural, sem qualquer tipo de modificação. Eu quero que você veja também a situação inversa. Eu peguei nesse momento um rebatedor, que é ao contrário, né? Ele é todo preto, com a ideia de conseguir bloquear a luz. Para você ver, é isso que apareceu ali atrás. E olha que interessante. Olha como ficou totalmente sem contraste. Furinho e placa ali de metal, nessa parte do espirmedor diário, praticamente se fundem, né? A gente não consegue perceber bem os detalhes. E é óbvio que eu não quero isso. Eu quero uma situação inversa. Eu quero uma situação de contraste, em que eu consigo ver muito bem os furinhos. Por isso que eu acabo usando o rebatedor branco, ao invés desse preto. Eu não quero tirar a luz aqui. Eu quero colocar a luz de volta. E essa é a situação, né? Que a gente já analisou juntos antes e que funciona para essa cena. O rebatedor faz com que não apenas o produto fique iluminado e tenha ali um contraste interessante, né? Que mostre bem como é que ele é. Mas o próprio reflexo acaba aparecendo junto. Então, isso é muito positivo. E uma coisa que você tem que prestar atenção é conferir sempre se está tudo bem certinho no seu set. No caso agora, eu acabei vendo que tinha uma poeirinha, tinha uma coisa ali que estava incomodando, né? Já tinha limpado antes, mas acontece de surgir alguma coisa no meio da sua fotografia, do seu set, do seu ensaio, e você acaba tendo que arrumar novamente. Isso é bem normal, prestar sempre atenção, tá? Não esquece que uma vez que você posicionou, pode ser que não fique assim como está até o final. Você precisa deslocar, você precisa limpar, você precisa parar e rever algumas coisas que você já tinha visto antes. Eu não tinha ainda começado a fotografar. Eu estava fazendo a etapa de pré-produção, que é a etapa em que a gente prepara tudo. A gente pensa no conceito da fotografia, a gente monta a nossa rede fotográfica, a gente junta todos os elementos, né? Prepara tudo isso para fazer a foto. E aí sim, peguei a câmera e comecei a testar as diferentes configurações da câmera para ver a mais adequada ali para a minha cena. E o mais difícil aqui, eu confesso, foi trabalhar a iluminação. Isso porque eu não tinha muito como segurar tudo. Até troquei o papelzinho inicial que eu estava usando como rebatedor por um rebatedor realmente, mas não foi suficiente, porque eu precisava, de algum modo, conseguir posicionar isso. E me faltava a mão. Eu não tinha um assistente ali que pudesse me ajudar a fazer essa fotografia. E outra dificuldade que eu acabei enfrentando, você lembra que eu falei que eu estava usando a iluminação natural? Maravilhosa iluminação natural? Pois é, é maravilhosa. Mas ao longo do tempo, o sol vai se deslocando. E com isso também eu acabei não conseguindo trabalhar sempre com a mesma iluminação. Eu precisei reposicionar a minha mesa, reposicionar os meus equipamentos de modo a conseguir acompanhar essa luz e fugir de eventuais brilhos, sombras e coisas estranhas que estavam surgindo na minha cena. Então essa é outra dificuldade. E essa foi a foto final que eu acabei fazendo. Mas calma, não foi a final final. Foi a final intermediária, digamos assim. A final no momento, na etapa de produção. Vem agora a etapa de pós-produção. E com isso eu fui para o Photoshop levar essa foto para poder fazer a segunda parte. Vamos juntos ver como é que foi a pós-edição da fotografia. Esse é o Camera Raw dentro do Photoshop. Como eu falei, ele é tipo um plugin. E o primeiro passo que eu vou fazer é fazer um corte, fazer um enquadramento um pouco mais adequado para essa imagem. Não é ainda o enquadramento final, mas já é um enquadramento bem mais próximo do que eu gostaria. E é óbvio que não vai ficar exatamente assim como eu estou mostrando esse corte, né? Mas é um início. Eu preciso começar de algum local. E eu preciso agora enxergar o produto dentro desse quadro. Por mais que eu saiba que essas beiradas vão ser mudadas depois. Isso tudo vai ser modificado depois. Mas a gente precisa começar a fazer esse limite de onde vai ser a nossa fotografia. Um outro ajuste que eu gosto de fazer tem uma diferença pequena, mas é um ajuste de geometria. que ele vai fazer uma espécie de correção da distorção da própria lente. Então, é um ajuste legal para a gente pensar em fazer. E o próximo passo, depois da gente fazer essa correção de perspectiva, é corrigir uma série de manchinhas que tem ao longo da fotografia. Seja no fundo, seja no próprio produto. Algumas imperfeições. Eu consigo fazer isso tanto aqui no Camera Raw quanto depois no Photoshop. Mas algumas dessas imperfeições eu já vou corrigindo agora que a ferramenta de correção é bem fácil. Basicamente, eu marco ali um ponto, marco uma região e depois eu busco uma referência em outra região da imagem para poder fazer essa correção. É um processo que é longo no sentido de que eu vou ter que fazer essa correção de vários locais, mas ele é muito simples de ser feito. Agora, um detalhe é que você não vai tirar absolutamente todas as imperfeições do produto. Você não vai deixar ele zerado, deixar ele a tal ponto que vai parecer, por exemplo, um rendering digital e não uma fotografia. Pense que essas imperfeições você vai tirar a maioria, mas você não vai tirar tudo porque elas fazem parte do que o produto é. Eu não vou te mostrar o processo inteiro de remoção de manchas porque acaba sendo bastante coisinha, bastante detalhezinho para ajeitar. Então, eu vou avançar o vídeo, vou fazer aqui. Olha só, ficou até um fiapinho do pano de quando eu fui limpar o produto. Então, limpa tudo isso, deixa bem ajeitadinho e vamos junto e vou avançar o vídeo. Vamos ver como é que ele ficou depois da correção dessas manchas. Terminei de fazer a correção desses vários pontinhos, dessas várias manchas. Se você olhar, cada regiãozinha dessa que está marcada é um local em que eu fiz correção. Então, foi bastante coisa, bastante detalhe. E agora, o próximo passo, eu vou usar um outro tipo de pincel para eu conseguir fazer um ajuste localizado de exposição. No caso, ali, onde eu tenho os furinhos do experimento de alho. Isso porque, quando eu estava trabalhando na fotografia, na etapa de produção, lembra que eu comentei que o sol movimentou e ao longo do tempo, ali, no meu processo de fotografia, eu não tive mais aquela intensidade luminosa que eu tinha no início? Então, eu vou tentar corrigir isso aqui. Eu selecionei aquela parte para fazer uma alteração de exposição exatamente naquele local dos furinhos. E, basicamente, o que eu fiz foi aumentar o brilho das sombras. Então, as regiões de sombra ficavam mais claras e reduzir também a intensidade dos pretos. Então, onde estava mais escuro ficou ainda mais escuro. E, com isso, eu acabei aumentando o contraste daquela parte da minha fotografia. Depois, eu ainda dei uma reforçada ali nos brancos para subir um pouquinho isso. E, ali, eu posso mexer, na verdade, em vários aspectos ali. O que importa é conseguir um bom resultado final. E, aqui, eu consigo ver, eu consigo comparar como estava e como ficou. Dá para ver que teve uma boa melhora, né? E, a gente, com isso, acaba finalizando a etapa do Camera Hall e passa para o Photoshop. Começo aqui no Photoshop fazendo uma seleção da região que eu quero alterar e da região que eu quero manter intacta. Você pode fazer isso através de uma série de ferramentas diferentes. Mas, eu achei aqui que, para o meu caso, eu poderia usar o laço poligonal, que seria uma ferramenta bem interessante. Criei uma seleção, então, dessa região que eu quero manter, né? E a ideia é criar um demarcador. Um demarcador que vai formar uma área salva ali que dentro dessa área eu consigo rapidamente voltar sempre para ela e eu sei que ali dentro não é para eu mexer. Eu quero alterar algo ou alterar algo fora daquela seleção. Para poder selecionar, eu aperto o Ctrl, eu clico ali na imagenzinha, eu sempre tenho aquela seleção feita e, se quiser selecionar o inverso, eu aperto o Ctrl, Shift e I e eu consigo selecionar o inverso para poder mexer na região inversa da que está selecionada. Então, essa é uma dicasinha que ajuda para a hora de corrigir o fundo. Vou duplicar essa camada para poder trabalhar em uma camada duplicada e ter outra de backup. Um atalhozinho Ctrl J também permite fazer essa cópia, né? E agora eu vou preencher. Lembrando que eu quero preencher a parte inversa daquela seleção central. Então, Ctrl, Shift e I se você já não tiver apertado. E depois, Shift e F5 para usar a ferramenta para preencher e vamos torcer para que dê certo já nessa primeira tentativa. Acabou ficando já muito próximo do que eu quero, né? Teve ali uma região superior que ele acabou criando um elemento ali que é fácil de corrigir. A gente faz com o mesmo processo, né? Acaba selecionando usando uma ferramenta de seleção como laço e aí de novo vai na ferramenta preencher, Shift e F5 e a gente consegue fazer o preenchimento dessa região. A parte de baixo começa da mesma forma usando aquela ferramenta de laço poligonal para selecionar o que eu quero mudar ali, eu quero preencher e usar depois a ferramenta preencher no Shift e F5 para conseguir fazer a correção. Essa ferramenta preencher ajuda bastante, mas nem sempre ela vai ser suficiente para dar conta de tudo, né? Como é o caso aqui, você consegue perceber que a gente ainda tem uma demarcação clara ali entre os limites de onde foi feita a ferramenta e onde não foi. Então, eu fui usar uma outra ferramenta agora que é a ferramenta de desfoque para tentar passar ali e ajudar um pouco a diminuir, né? Essas veiradas, esses limites. Aumentei um pouquinho o tamanho dela para ter um efeito um pouco mais difuso e aí eu fui trabalhando então nessas regiões onde eu fiz o preenchimento da minha imagem. Outra ferramenta que eu vou usar é a ferramenta de carimbo. Nessa ferramenta, eu escolho uma região da imagem, aperto Alt, eu pego essa imagem como referência e consigo carimbar isso, ou seja, levar isso para uma outra região para poder pintar copiando aquela escritura gráfica ali que tinha antes, né? Isso é bem interessante, mas depende da gente ter uma região realmente ou homogênea ou que encaixe muito bem com aquela que eu estou fazendo. Nem sempre isso funciona bem. Aí eu fui para uma outra ferramenta que é uma ferramenta de remoção de manchas que vai ser semelhante àquela ferramenta de remoção de manchas que a gente já usou no Camera Raw. Tem várias possibilidades de uso da ferramenta no Photoshop. Em geral, ela funciona bem, claro que vai variar a cada caso, mas testa aí, estou te dando uma série de ferramentas possíveis, então você vai com certeza encontrar aquela que vai ser mais interessante para o seu trabalho. Eu confesso que eu fico encantada com esse processo de pós-edição das fotografias, como ele é prático, como ele nos permite fazer tanta coisa, né? De correções pequenas do objeto, de iluminação, até coisas maiores, de retirada de elementos, inclusão de outros elementos, isso tudo é muito interessante. E acaba sendo bem legal se a gente compara com o processo que a gente tinha antigamente na fotografia analógica, porque na fotografia analógica a gente precisava pensar muito antes de fazer um clique, porque você só tinha uma quantidade bem limitada de posições ali no negativo, e aí você tinha que fazer a foto certa, você pensava muito, e nesse momento acabava sendo bastante reflexiva a questão da fotografia, bastante crítica, o pessoal realmente aprendia para fazer aquela foto. Hoje vai muito no automático, mas quando a gente chega aqui a gente vê que aquela foto que foi mais bem pensada, mais bem planejada, ela vai ser a foto que vai acabar rendendo também um resultado melhor, a gente precisa de uma boa foto para conseguir fazer uma pós-edição, então de nada invalida os estudos, de nada invalida o fato de a gente poder fazer várias fotografias de um mesmo objeto, a gente vai sim poder clicar bastante, mas a gente vai clicar também com consciência, a gente vai clicar com a ideia de ser um fotógrafo, não só um clicador, nesse sentido a gente ganha muito de experimentação e aí vem para cá para pós-edição e consegue ver na prática as coisas acontecendo, isso tudo é muito legal. A foto já está ficando bem legal, mas pensando um pouco no que mais eu posso fazer por ela para melhorar ela, eu acho que esse fundo ele está muito homogêneo, seria interessante criar uma intensidade diferente ali, uma luz diferente, por isso eu criei uma camada de degradê, essa camada de degradê eu fiz invertida, ou seja, indo do escuro, para o claro e com essa camada de degradê eu consegui essa região mais escura, mas estava meio esquisito ainda, aí eu mudei de modo normal para um modo de mesclagem chamado luz indireta e com isso eu consegui um efeito bem mais interessante, percebe como deu uma boa valorizada no meu produto, eu posso também reduzir a opacidade desse efeito se eu achar que está demais, mas aí se você mexe aí você vê de acordo com a sua cena, com a sua fotografia o que funciona para você, e uma coisa que aconteceu foi que na hora que eu criei esse escuro no fundo eu percebi uma série de pontinhos e manchinhas de coisas que incomodavam e não estavam aparecendo antes quando eu estava com o fundo mais claro, aqui que a gente faz volta para a ferramenta de remoção de manchas, aqui até você está vendo que eu estou com uma visualização diferente, aperta tab para você alternar entre esse modo de visualização mais limpo, digamos assim, e um modo total ali com as ferramentas, então facilita para você conseguir enxergar melhor o que está acontecendo. Na sequência fui trabalhar com mais um fundo degradê, agora para escurecer a parte de baixo e também para escurecer a parte ali em cima que eu achei que não estava muito legal e trabalhando com uma inclinação, então trabalhei no fundo foram três degradês diferentes que eu usei nessa imagem, você vai ver na sequência aqui eu trabalhando com cada um deles. Com isso eu acabei o meu processo de pós-edição, fico bastante feliz com o resultado, acho que eu tenho um produto bem destacado, consigo perceber bem as características do material, consigo perceber bem o formato desse produto, a questão da história também desse produto está ali presente, tem os alhos ajudando a contar um pouquinho para que ele serve, então tem uma foto de produto bastante completa e você viu aqui comigo um pouquinho do processo de produção, na verdade o processo inteiro de produção e também o processo inteiro de pós-produção. Gostou da foto? Pois é, chegamos ao fim, eu espero que você tenha aproveitado a aula, espero que você tenha gostado e principalmente aprendido bastante e agora eu quero te ver fazendo as suas fotografias também, então mão na massa, vamos lá, boas fotos, tchau, tchau, até a próxima aula.